Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do YouTube Pessoal, beleza? Hoje 14 de agosto de 2020, agora são exatamente 16 horas e 29 minutos Olha só os caminhões aqui, lotados até no talo de terra, só esperando a autorização para descer lá para o córrego Tijuco Vamos passar a beirana aqui, aqui a escavadeira hidráulica estão aqui para encher os caminhões aqui Os caminhões, aqui tem duas, olha o tamanho do corte que eles já fizeram já Olha só, eu não falo com vocês que esse povo é bom de serviço? Povo bom de serviço menino, esse povo é bom de serviço igual o treinador do Atlético lá, o São Paolo São Paolo, acho que é isso que fala, nem sei falar o nome do técnico lá Ele também é bom de serviço, galão da massa está ganhando tudo É ué, galão não perde uma, mas está jogando muito Galão da massa meus amigos, minhas amigas do YouTube Está jogando demais a conta, mas muito mesmo Vou levantar mais um pouquinho aqui Aqui embaixo aqui, tem essas peças aqui de metal Já está num ponto estratégico, tem outro lá embaixo também Próximo da mata aqui Aqui embaixo aqui, também tem mais Caminhão subindo aqui Vamos ver o que esse caminhão subiu aqui para a lama Bem, bem, devagarinho e tal Aqui embaixo aqui tem mais algumas peças aqui De metal também Só colocando as peças de metal nos locais Nos locais estratégicos Aqui, mais um monte aqui e tal Quando eu chego na frente aqui, passar por cima aqui Deixa eu dar uma olhadinha para trás aqui, espera aí Está o caminhão subindo ali e tal Deixa eu ver aqui É aqui em cima aqui, é onde está a escavadeira hidráulica Fazendo os cortes aqui, ó Que é o povo bom Pessoal, olha a escavadeira hidráulica Meus amigos, minhas amigas do YouTube Esse povo é bom de se vestir demais Olha lá, um caminhão encostando ali, olha lá É só encostar aqui, eles enchem rapidinho aqui, ó Olha só É só encostar ali, olha lá Está com a mão cheia Aí o cara enche a mão até no talo, olha lá Olha, joga ainda, ajeita ainda Olha o outro aqui, ó Encheu a mão Está com a mão bem cheia Aí ele capricha mesmo, olha lá Fica só esperando É, o pessoal da escavadeira hidráulica é bom de se vestir demais Vamos voltar aqui, ó Passar por cima aqui, ó Vou dar um chego na frente aqui, ó Aqui tem mais duas escavadeiras aqui, ó Olha só Um dos lados é hidráulica que parado aqui, ó Pessoal, aqui finalizaram o serviço aqui, ó Estão aqui tranquilinho aqui, ó Um do lado da outra Pessoal, é bom de serviço mesmo Descorte que agora vai fluir, que é uma beleza, vamos Está tudo liberado aqui Só tem um pouquinho de lama aqui, ó Terra, né Terra Para levar para a bota fora Terra para levar para a plantação e tal Que negócio todo Vamos dar um chego na portaria lá para ver o que mudou Se está do mesmo jeito Se mudou alguma coisa aqui na portaria e tal Vamos ver aqui Mudou nada Fechadinho aqui, ó Portaria É É, o rapazinho ficava aí, ó Foi para outro local Deve estar aqui nessa casinha aqui, ó Rapazinho Vamos voltar aqui, ó Aqui é o local que ele recebe material Que negócio todo e tal Os trabalhos agora Na parte da tarde agora Nesse horário De quatro horas Não está mais intenso O pessoal já largou esse vício e tal Que negócio todo Vamos voltar por aqui, ó Olha só Deixa eu ver aqui embaixo aqui Aqui embaixo tem um pessoal aqui, ó O que estou fazendo aqui, será, hein Jatian, será Aparentemente é, né Ali, ó Olha o pessoal aqui embaixo, aqui, ó A mangueira ali, ó Tipo a mangueira aqui e tal Que negócio todo ali Estou aqui embaixo trabalhando aqui, ó Pessoal, bom de serviço também E aqui está a escavadeira hidráulica aqui, ó Fazendo os cortes aqui nesse local aqui, ó A terra é muito boa, vim Até isso Deus abençoou Terreno muito bom Esse terreno aqui é bom demais Esse terreno aqui é bom demais A terra é muito boa Não precisou de pegar a terra emprestada Tudo perfeito Vamos voltar aqui, ó Vamos voltar aqui por cima aqui, ó A escavadeira está aqui, ó Continuando com os cortes aqui, ó Pessoal da escavadeira hidráulica, meus amigos Pra eles aí não tem boi, não Eles é bom de serviço mesmo Deixa eu virar aqui pra ver aqui no Centro De experiência Centro de experiência aqui e tal Tem o pessoal aqui, ó Vai ficar top demais, viu Estão dando um grau aqui, ó Olha só Vai ficar chique demais, viu Com camisa Um de colete verde Outro colete laranjado e tal O pessoal zoando Falou que é time reserva E time titular Qual que é o titular? O verde ou o amarelo? É seu verde, né O pessoal aqui em cima aqui No centro de experiência Aqui em cima aqui, ó Dando acabamento aqui e tal Olha só Aqui em cima aqui, ó O povo bom de serviço Bom, é mais bom mesmo Aqui, ó Pessoal aqui embaixo aqui Olha só O pessoal buzinando Aqui na Via Express aqui embaixo O pessoal daqui firme e forte aqui Finalizando aqui o Centro de experiência E o rapaz aqui na beiradinha Cuidado aí, meu amigo Cuidado Cabeleado Olha só Segurança total pra eles ali, ó Toda amarrada lá Andando com cuidado e tal Que negócio todo Vamos seguir em frente aqui, ó Vamos passar aqui por cima deles aqui, ó Vamos dar um pulo aqui na frente aqui, ó É isso aí, pessoal Finalizar o vídeo aqui Aqui na parte de cima aqui na esplanada Aparentemente Os trabalhos aqui hoje finalizaram Tem poucas pessoas trabalhando aqui E aqui é a entrada Então os caminhões saindo aqui Não sei se é com terra Que a terra lá Aquela lama lá que virou terra Levamos para a bota fora Só sei que os caminhões saindo aqui, ó Então é isso aí, pessoal Inscreva-se no nosso canal Deixe o seu like Comente Compartilha E desejar O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos Minhas amigas do YouTube Um abraço, pessoal Fica com Deus todo mundo E aqui embaixo, aqui, ó É a Via Express O trânsito tá intenso aqui, ó Tá lá e pra cá E o pau tá quebrando Um abraço A todos Um abraço